A partir de hoje, o toque de recolher no Amazonas tem início apenas a zero hora As medidas valem por 15 dias e trazem entre as principais novidades o retorno de aulas presenciais na rede particular de ensino o funcionamento de balneários e restaurantes e bares que ganharam tempo a mais para funcionar O mercado de bares e restaurante foi um dos mais afetados devido a onda do novo coronavírus Após meses com as portas fechadas, hoje eles comemoram após o novo decreto estadual no estado do Amazonas A gente fica muito feliz com a volta, de estar voltando ao novo normal de estar tendo a possibilidade de chamar nossos funcionários de volta Estão quase quatro meses afastados do trabalho, com salários reduzidos Isso a gente recebe com uma grande alegria A partir desta semana, está liberado o funcionamento de restaurantes e bares aos domingos E para evitar aglomerações, é preciso consciência dos empresários Os gações trabalhando de máscara, com óculos O buffet aqui, os clientes têm a luva para pegar Tem um nutricionista de plantão ali exatamente para estar orientando as pessoas E dando conforto e segurança para as pessoas que estão chegando Estão vendo que a gente tem responsabilidade com a comida, com o público Porque a gente sabe que isso é uma guerra de todos nós Não adianta um tratar e outro não tratar Então a gente recebe isso com muita alegria De estar podendo voltar aí Isso já é um grande começo, um grande avanço